E nós vamos deixar você agora em casa com água na boca. Olha, se você gosta de pizza frita, você deve vir aqui na Lapa conhecer a Rede Pizza Frita, que é uma tradição de mais de 30 anos e tem vários sabores, não tem? Isso, nós trabalhamos com mais de 93 sabores, é uma tradição de mais de 30 anos, tradição de família. Nós trabalhamos com as melhores marcas, produtos do mercado. O nosso diferencial é a pizza frita, é uma deliciosa pizza frita. Trabalhamos também com a pizza assada e também o calzone. E a garantia de qualidade em primeiro lugar, agora para a festa, tem espaço? Tem, tem espaço para a festa. É isso mesmo, então olha, não deixe de vir conhecer, são 7 unidades aqui na região de São Paulo. Dá uma olhadinha lá no site, tem o sistema delivery, tem com certeza uma unidade próxima à sua casa para você experimentar com todo o conforto do seu lar. Dá uma olhadinha no site, como eu já disse, redepizzafrita.com.br O telefone é do delivery. 3644-3676 O endereço da unidade na Lapa É Rua Barão de Jundiaí, número 542 É Rede Pizza Frita, é sucesso total E aí 2 1 2 3 2 4 5 2 2